Olá pessoal, vamos lá no ano para mais uma aula, essa semana a gente tá começando aí uma nova etapa, a gente fechou o primeiro módulo, fechamos o primeiro bimestre, agora a gente tá iniciando para fazer a introdução do segundo bimestre, ok? E nesse segundo bimestre a gente usa o segundo módulo, como a gente normalmente estuda em Geografia, a gente estuda sobre os espaços geográficos, a gente quando vai chegando aí por etapa, né? Primeiro a gente começa estudando o geral, depois a gente vai dividindo por etapas, estuda a região do Brasil ou o território brasileiro e depois vai mudando de etapa aí de acordo com a configuração do livro. E nessas etapas aí, a gente estuda algumas partes do cenário mundial, né? Alguns territórios aí que estão no globo inteiro e pegamos várias partes e cada hora um trecho, cada hora ou um continente ou um grupo de países e no caso desse próximo módulo a gente vai estar estudando sobre a Ásia, né? Que é um continente importante no mundo, é o maior continente em relação a território, tem vários destaques aí para ele que a gente vai estar vendo, além de tamanho, além da população, tem algumas características do seu relevo também que chamam a atenção, além de alguns contrastes e algumas características de sua população que acaba se destacando no mundo. Então é um continente interessante para a gente estudar e ter aí bons resultados, ok? Então vamos lá para a nossa etapa. A gente vai estar compartilhando aqui a questão do módulo 2, a gente vai dar início, depois eu vou falar as páginas que a gente vai estar lendo. Pega o seu livro para você acompanhar, marcar o que for necessário e passar para o caderno, até porque a gente vai ter as questões de toda semana. Como a gente sempre passa aí alguma questão, como exercício de fixação, aí você vai anotar o que for necessário, ok? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela, abre seu livro aí no módulo 2 e vamos iniciar. Bom, isso aí é o início do módulo 2, vou aumentar aqui para a gente ler tudo que vai estar vendo. Como foi dito, o continente que a gente está pegando aí nesse trecho vai ser o asiático e dentro desse continente o continente asiático a gente vai estar vendo a questão da regionalização, né? Como o continente está dividido por regiões, todo local ele é dividido de acordo com uma característica específica, pode ser característica física, pode ser característica social, pode ser uma característica econômica, mas todo local ele vai ser dividido de acordo com alguma característica determinada. E a Ásia tem aí a sua divisão, considerando principalmente aí os aspectos físicos e tendo também aí alguns aspectos sociais que diferenciam essas áreas, ok? A gente vai estar vendo alguns aspectos naturais da Ásia e no capítulo 4 a gente vai ver aspectos populacionais e econômicos, né? O que que divide, o que que caracteriza, o que que se destaca, quais são os contrastes que tem e no 5 a gente vai estar vendo o Oriente Médio, né? Os contrastes que tem dentro do Oriente Médio e as questões políticas. O continente é, o Oriente Médio é uma das regiões do continente asiático, ok? Como é uma região também que se destaca rica em informações, em coisas que chamam a nossa atenção para o estudo, ele vai ser estudado também num capítulo à parte. A gente vai passar por ele na regionalização, por exemplo, mas no capítulo 5 a gente volta para ele, para estudar especificamente as referências dessa região, ok? Então vamos lá para a nossa primeira página que a gente vai começar a ler. É na página 351. Vamos lá. Então, iniciando aí. As diferentes regiões da Ásia, ok? As diferentes regiões da Ásia. Bom, o continente asiático representa a porção leste da Eurásia, a grande massa contígua de terra formada pela união dos continentes europeus e asiáticos. Segundo parágrafo. Com a superfície territorial de aproximadamente 44 milhões quilômetros quadrados, a Ásia apresenta uma extensão que equivale a quase um terço das terras emersas do planeta. Em virtude de sua extensão territorial, a Ásia apresenta grande variedade de ambientes e países com características culturais e socioeconômicas distintas. Para facilitar a compreensão dos principais aspectos desse continente, vamos estudá-lo dividindo em cinco regiões apresentadas no mapa a seguir. Então, uma das coisas que citou aqui, a Eurásia, existe uma massa de terra, normalmente um continente, ele é formado por uma grande massa de terra que está circundado pelos oceanos. Isso é o que caracteriza um continente. Porém, a gente tem um destaque diferenciado aí em relação tanto à Europa quanto à Ásia, porque existe uma grande massa de terra circundada por oceanos e mares e essa massa de terra foi dividida em dois continentes, a Europa e a Ásia. Toda essa massa de terra é chamada de Eurásia, mas a gente tem como estudo aí essas duas regiões como dois continentes separados. Isso é aceito porque existe uma diferença característica ali, dividindo ali fisicamente essas duas porções e se convencionou assim, hoje é o mais usado, como se cada porção aí fosse um continente. É isso que está falando no primeiro parágrafo. E o segundo parágrafo está falando, mesmo com essa divisão, essa parte onde é chamada de Ásia, com aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados, ela forma aí praticamente um terço de toda a terra que está imersa no planeta. Tudo aquilo que a gente conhece como terra firme, tirando a porção dos oceanos, um terço forma aí o continente asiático. Lembrando que a gente não tem só um continente, tem vários continentes e significa que ele ocupa uma porção relativa. Se a gente tivesse três, seria dividido em partes iguais, mas a gente não tem três. A gente tem cinco aí que são habitados e a gente tem a Antártida, que é um continente também, porém não é habitado de forma permanente. Mas só para a gente ter uma ideia de que a gente tem vários continentes e essa porção é muito relevante, ok? E aí a gente vai ver aí como foi dividido, já que é o continente asiático, ele quanto maior e quanto mais extenso é um território, a tendência de ter maior diversidade, maior diferença, só vai aumentando. A possibilidade de ter maior diferença só vai aumentando. Então, quanto mais você estende, primeiro, quando você estende um determinado local, pensa numa terra que é extensa, principalmente se for em relação a norte-sur, nas direções norte-sur, você vai ter diferença porque os raios solares batem de forma diferente, né? E isso faz com que uma área seja mais aquecida, a outra área seja mais fria, uma outra mais temperada. Então, isso já muda muitos dos aspectos da paisagem do lugar, como o tipo de vegetação, se vai ter umidade ou se não vai, né? Se é fácil de habitar ou não. Um lugar quando é extremamente gelado, existe dificuldade de habitação. Um local quando é extremamente quente e com pouca umidade também é difícil de habitação. Então, tudo isso vai influenciando. Influencia na paisagem natural e influencia nas questões sociais, tipo de povo. E mesmo que tenha essas habitações, isso vai influenciar também em como as pessoas vão se comportar, como vão construir cultura e, por estarem distantes, acabam construindo também uma cultura diferenciada. Então, tudo isso vai influenciando para a gente ver que no mesmo continente tem inúmeras diferenças, tanto no aspecto natural quanto no aspecto social, ok? Então, vamos ver lá essas regiões. Bom, aí está o mapa, Ásia regionalização e a gente tem aí essas porções. Embaixo no mapa maior está mostrando onde se localiza a Ásia, né? O planeta está aqui, ó. E essa em mapa de cima está mostrando o continente dividido por região. Então, a gente tem... A primeira coisa que a gente precisa lembrar e focar aí é que é dividido em cinco regiões, ok? Primeiro, Oriente Médio, Ásia Central e Setentrional, Leste Asiático, Sul da Ásia e Sudeste Asiático. Então, a gente tem essas cinco regiões. Grava isso já o primeiro passo, ok? Agora a gente vai ver a diferença entre essas regiões. Lembrando que essa aqui, que é o Oriente Médio, é uma região que a gente vai estudar mais tarde, separadamente também, porque ela tem um grande destaque de destaque, ok? Vamos agora para a página... Deixa eu ver aqui a página que a gente vai para... Bom, para a próxima página que tem aí a diferença de cada uma das regiões. 351... Vamos começar aqui em cima. Bom, primeiro, Sul Asiático, né? É uma massa de terra isolada por grandes cadeias montanhosas, sua população numerosa e posição estratégica entre o Oriente Médio e a China tornam a região uma das mais importantes do continente na atualidade. Então, vamos dar uma olhada aqui na região Sul Asiático, que é essa aqui, ok? Esse aqui está entre o Oriente Médio e, no caso aqui, o Leste Asiático, onde a gente tem a China. Espera aí que está errado. Peguei só uma parte da China. Vamos lá. Então, a gente está vendo aqui, ó. Sul da Ásia, esse está entre o Oriente Médio e a China, que está aqui. Está melhor, pelo menos, a porção está encostando aqui, está vendo? Entre a China e o Oriente Médio. Por isso, se torna uma região estratégica, ok? Já que a China é um dos maiores países do mundo na relação comercial e o Oriente Médio aí tem seu destaque, até porque o Oriente Médio é a porção da Ásia que vai fazer, ter aqui o acesso ao mar Mediterrâneo, que vai ter contato com a Europa, a África e uma facilidade para o Oceano Atlântico. Então, estratégico. O Sudeste Asiático engloba a Península Indochina, ou Indochinesa, e uma considerável quantidade de ilhas. A região concentra estreitos e de grande importância geopolítica, por onde trafegam navios cargueiros, transportando mercadorias entre os oceanos Índicos e Pacíficos, e entre a Ásia e o resto do mundo. Vamos lá dar uma olhada na Sudeste Asiático, é esse aqui, ok? Onde compõe a Indonésia, os demais países. Aqui é a Península Indochina, é falada lá no texto, ok? E tem esse espaço aqui que são os estreitos que eles falam, entre uma massa de terra e outra. Então, também de grande importância. Próximo é o Leste da Ásia, que engloba a China, país com maior extensão territorial do continente, como Mongólia, e Península da Coreia e o arquipélago do Japão. Do ponto de vista geopolítico, a região desperta interesse pela ascensão da China, pelo crescimento de sua influência sobre todo o continente, além de apreensão gerada pela situação instável entre a Coreia do Sul e a do Norte. Então, esses países aqui, China, Coreia do Sul e Japão. A Península da Coreia pega as duas Coreias, tanto a do Sul quanto a do Norte, mas a Coreia do Sul. É a que tem destaque econômico, a China e o Japão, que são países que se destacam. Vamos dar uma olhada onde é o Leste da Ásia, no mapa anterior. Aqui, o Leste da Ásia é esse verde. A gente tem aqui, nessa porção, a China. A gente tem aqui... Opa, vou apagar aqui. A gente tem a China, né? A China vai até maior lá. Eu peguei só uma parte aqui, mas... Só para a gente marcar. China. A gente tem aqui o Japão. Aqui é Taiwan. Japão. E a gente tem aqui Coreia. Aqui é a Península da Coreia, onde ela se divide. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Ok? Essas regiões são as que têm uma dinâmica econômica boa e se destaca aí no continente. Ok? E a última porção que vai falar lá é a Ásia Central e Setentrional. Essa região aqui é onde pega a Rússia. Essa porção aqui é a Rússia. O maior país do mundo é a Rússia, né? E um país que já foi aí... Compôs aí... Fez parte da União Soviética, né? Que liderou a União Soviética. Antiga União Soviética. Vamos ler aqui sobre essa porção. Que é a América Central e Setentrional. Engloba uma extensa porção de terra, sentido leste-oeste. E a região passou por mudanças significativas ao longo do século XX, desde a Revolução Russa em 1917 e a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a União Soviética, em 1924. Sua dissolução em 1991 resultou na emergência de cinco repúblicas independentes, entre as quais se destaca a Rússia, tanto territorial quanto politicamente. A gente tem a Rússia aí como destaque dessa porção da Ásia Central e Setentrional, ok? Que a Rússia é o principal país aí da antiga União Soviética, ok? E ela tem destaque aí tanto territorial quanto politicamente. Ela é um destaque lá nesse continente. E a gente tem aqui, por fim, o Oriente Médio, que se destaca pela importância das três religiões. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Ou seja, essa região do Oriente Médio foi lá que nasceram essas três religiões. Então, é chamado que é o berço das três maiores religiões monoteístas do mundo. Por isso se destaca. É lá onde está a cidade de Jerusalém, que é a cidade importante para essas três religiões, ok? O principal destaque é esse. O outro destaque que a gente vai dar aqui, vou ler no final do texto. Assim como é pelas amplas reservas de petróleo e gás natural. Esse é um outro, né? Rica em petróleo. E a região está em grande complexidade do ponto de vista geopolítico, sendo palco de conflitos e atividades de organizações extremistas. O outro destaque é essa organização, é o palco de várias atividades e vários conflitos gerados pelas atividades extremistas, ok? De organizações extremistas, principalmente a questão religiosa. É um local com muitos conflitos. É um local que tem, é pobríssimo em umidade, né? Tem pouca água, pouca facilidade para a produção. Então, é um lugar seco, lugar árido, lugar que tem muito deserto. É um local riquíssimo em petróleo, né? É um dos locais, se destaca aí como local, região que tem maior quantidade de petróleo no mundo. Além de ser aí o berço das três maiores religiões monoteístas do mundo. O judaísmo, o jilamismo e o cristianismo, ok? E aqui a gente... Um outro fator aqui, a gente vai para a página 353, para ver um fator físico que destaca aí a região asiática. Ok? Então, um fator físico aí que destaca essa região, né? Deixa eu ver aqui o tempo. Vou para cá, ok? Vou pegar 53, está certinho. Então, ó, o relevo e a hidrografia do continente asiático. O relevo do continente asiático é marcado pela presença de grandes elevações. Entre elas, a cordilheira do Himalaia, ok? Destaque mundial. A gente está destacando aqui o que é do continente, mas isso aqui é um destaque mundial. A mais alta cadeia de montanhas do planeta. E o planalto do Tibete. Mais alto do planeta. O mais elevado planalto do mundo, ok? O planalto do Tibete é o mais alto do mundo. A gente tem aí a cadeia de montanha do Himalaia, que é chamado também de teto do mundo, ok? Aqui está o mapa da Ásia e mostrando aqui a altimetria, principalmente, né? Que é o que a gente vai destacar agora. E aqui é a região mais alta do planeta, ok? Onde está a cordilheira do Himalaia e que fica o Pico Everest, que é o ponto mais alto de todo o planeta do qual a gente habita, ok? Então, um grande destaque ali para essa região também do continente asiático. Vamos parar por aqui e a gente vai ver aqui o que a gente destacou para a gente fazer as nossas atividades, ok? Então, vamos lá. Primeira questão que vocês vão ter que resolver aí é qual a região que tem o país mais populoso do mundo, né? A região que tem o país mais populoso do mundo é a região que abriga a China, que é o leste asiático. A China tem mais de um bilhão de pessoas. Então, a gente vai responder aí que a região que tem o país mais populoso do mundo é o leste asiático. E a segunda questão é qual a região que tem uma grande importância para as três maiores religiões monoteístas do mundo, que é rica em petróleo e que tem vários conflitos geopolíticos, né? Essa região, como eu falei, que se destaca aí e que a gente vai estudar ela mais tarde separadamente, é o Oriente Médio, ok? É berço das três maiores religiões monoteístas do mundo. É uma região rica em petróleo, a mais rica do mundo, né? Onde tem mais petróleo no mundo é nessa região. E é uma região onde apresenta aí diversos conflitos geopolíticos. Ou seja, conflitos que são entre nações, por disputa de poder, seja relacionada à política, seja relacionada à economia, seja relacionada à religião, mas está sempre tendo conflito nessa região. E a terceira coisa é, considerando o aspecto físico da Ásia, qual o fator de maior destaque no continente? É o que a gente acabou de dizer, é por ter aí a cordilheira do Himalaia, onde fica o pico Everest, que é o ponto mais alto do planeta, ok? Então, a primeira resposta aí é o leste asiático, segunda, o Oriente Médio, e a terceira é o fator de ter aí a cordilheira do Himalaia, onde fica o pico Everest, que é o ponto mais alto do planeta, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Deixa tudo anotado. E até a próxima aula. Valeu, pessoal. Um abraço para todos. Se cuidem. Valeu. Até a próxima.